Fala galera, bem-vindo de volta a mais um vídeo desse canal, cada dia mais perto da viagem de volta ao mundo. E pra quem não me conhece, meu nome é Aronto Pinambaz, eu faço vídeo de viagem, eu faço vídeo pra motivar vocês e inspirar vocês a sair de casa, viajar e seguir seus sonhos, não interessa qual sejam eles. E eu acho que é isso que eu tento passar aqui todos os dias. Esse vídeo, galera, é a segunda parte do vídeo pros enfermeiros, o primeiro vídeo foi pro ar na semana passada e muita, muita, muita gente veio procurar a Thais pra trocar uma ideia e pra mostrar interesse, né? E muita gente, até comentário de ódio pra ela, mandou com ódio muito grande, falando que a gente enganou as pessoas, que não é possível e tal. E a gente vai fazer uma live, vai ser em duas semanas, a gente vai fazer uma live pra tirar todas as dúvidas que vocês têm com relação ao processo. Mas já de antemão, o processo é sim longo, você tem que fazer o processo sozinho, e tudo que a Thais vai fazer é ajudar vocês com o máximo de informação possível e linkar vocês com os contratantes. Então ela trabalha com 49 hospitais e ela vai dar uma... Ela vai fazer a ponte entre vocês e os hospitais. Mas pra isso vocês precisam de ter esse certificado já validado aqui na Irlanda. Então pega leve com a Thais, galera, que sinceramente, a gente faz isso de coração. A gente quer viver esse sonho com vocês. Cara, você acha que eu ganho alguma coisa pra cada enfermeiro que vem pra Irlanda? Não, eu não ganho nenhum centavo. E a Thais ganha pelo trabalho dela. Então, tipo assim, isso não existe nenhum interesse por trás disso. A gente faz de bom coração mesmo. O que é de falação? Eu espero que vocês curtam a segunda parte desse vídeo, que o Rafael vai contar um pouquinho mais da história dele como enfermeiro aqui. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro. E aí, daqui a duas semanas, a gente vai ter uma live só pra tirar essas dúvidas e garantir que ninguém tá mal informado, ou ninguém tá achando que a gente tá agindo de alguma má fé. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que curtiram o primeiro vídeo e que entenderam qual que é a proposta, que existe sim oportunidade. Então é isso aí, galera. Valeu. Aproveita esse vídeo. Tamo junto. O Fernando é um dos dois únicos pais do Mundo Até Onde Eu Sei que te oferece um visto do estudante que te permite trabalhar. Então isso é um ponto muito positivo pra um brasileiro vir e fazer mais ou menos como eu fiz. Vir e trabalhar, seja com o que for, preferencialmente como cuidador se você for enfermeiro. Aprimorar inglês. Aprimorar inglês. E daí você começar a trabalhar como enfermeiro, que foi o que eu fiz. Fora Austrália e Irlanda, não tem essa opção. Você teria que ir com visto do estudante sem poder trabalhar. Um visto de trabalho é difícil porque geralmente o departamento de justiça dos pais eles não dão visto de trabalho à torta e direita. Você precisa enquadrar em alguns pré-requisitos. E na Irlanda é muito bom porque ele existe já no pré-requisito da Irlanda que um dos critical skills, tem uma lista lá de critical skills. Critical skills é um puta visto, é o que eu tenho agora. Que é um visto que depois de dois anos de critical skills você tem um stamp for, que é de residente. E o enfermeiro ele está na lista dos critical skills. O critical skills na verdade é uma lista de profissões requeridas pelo país. A enfermagem está lá no meio. Então quando você vem para a Irlanda, vamos pular um pouco o processo. Trabalhar como cuidador, iniciar o processo, conseguir o registro. O registro inicialmente você vai precisar de um patrocinador para conseguir um emprego. E o patrocinador geralmente, obviamente vai ser uma instituição de saúde, um hospital ou um asilo. Que é questão de nursing home. Eles vão patrocinar um visto de trabalho. Então o enfermeiro especificamente, esse visto de trabalho que eu vou explicar agora, ele é chamado de Atypical Employment Skin. É um esquema de trabalho temporário, atípico, desculpa. Ele é conferido somente para enfermeiros e médicos. É um visto que ele dura, se não me engano, seis meses. Médicos também dá? Dá. Porém a validação do diploma de medicina... Ah, 7 anos. Isso é capítulo para outro vídeo. Mas eu conheço um pouco o processo. Enfim, para médico e enfermeiro, o departamento de justiça te dá um Atypical Employment Skin, que é esse visto, que ele dura mais ou menos seis meses. É um visto temporário. O que significa esse visto? Ele é um visto que você tem para poder fazer um treinamento obrigatório para concluir o seu processo de validação de diploma. E esse treinamento pode durar entre quatro e oito semanas, e doze semanas, se não me engano. Ou seja, um a três meses. Assim que você conclui esse processo de adaptação, que a gente chama de treinamento obrigatório, e digamos que o hospital assina lá dizendo, não, você está apto a trabalhar com um enfermeiro, você consegue o seu registro validado, você recebe o número de registro, igual o seu Corém no Brasil, e aí o seu visto é automaticamente cancelado. Então, você tem que aplicar para um visto permanente, que é o visto 1. O Stamp 1, né? É o Stamp 1, para quem já deu uma estudada aí, tem 1, 2, 3, 4, por aí vai. Então, a gente consegue o visto 1. Ele é um visto de trabalho e de residência, mas é um visto que... Lindo, maravilhoso, mas é um visto que te deixa vinculado ao empregador. A empresa, é. Ele te deixa vinculado ao empregador por 21 meses. E após os 21 meses, que é os dois anos que o Aruam falou, você renova com um visto de 4, que é o Stamp 4. Você vai trabalhar como enfermeiro, você vai ter o hospital patrocinando o seu visto, departamento de justiça, por aí vai, e correr para o abraço. E fala um pouco, exatamente, falando em correr para o abraço, cara, só para dar uma ideia da dimensão, da diferença que é, da qualidade de vida, do que você está fazendo aqui, cara. Tipo, me fala aí, o que você gosta de fazer num tempo vago aí, as viagens que você já fez? Já fez viagem? Bom, né, em 4 anos de Irlanda, eu já fui para 44 países. Oi? Galera, vocês não estão a entender. Eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar sobre o interesse que é... Foi em todos os países da Europa. Não, na verdade foi assim, eu já tinha feito uma primeira viagem em 2011, como eu mencionei anteriormente, aí vim para a Irlanda, enquanto trabalhando como cuidador, que as pessoas consideram subemprego, eu tinha uma renda satisfatória. Eu viajava a cada 20 dias, mais ou menos. Vocês recebem mais, na verdade, por hora. Porque hoje, eu não sei quanto que está agora o de home care. Mas o salário mínimo nesses subempregos são 9,25. E aí você vai receber mais do que isso. Como cuidador, você consegue ganhar entre 10 e 16 euros por hora. Isso depende do empregador. Chico, oi? Aí, não, beleza, você vai ganhar 10 e 16 euros por hora. E a passagem está entre 10 e 16 euros. Então, uma hora de cuidador, você vai cair de burro, né? Não, se você fosse até suficiente, se fosse for tudo, você faz o que eu fiz. Eu fui para a Hungria por um centavo. Um centavo? Rainer. Rainer. Não, como assim? Um centavo. E tem vários, 99 centavos. É, os meninos que moravam comigo na casa que eu morei anteriormente, eles foram para Manchester, se não me engano, por um centavo. É mais barato viajar do que ficar em Dama. Eu já comprei passagem para Israel por 7 euros. Nossa, Israel? Israel. 7 euros? 7 euros. Ah, então é de sacanagem isso, cara. Então, assim... Você já foi para o Dubai também? Fui para o Dubai, eu passei minhas últimas férias, passei duas semanas nos Emirados, fui para Dubai, Abu Dhabi, Europa... Agora trabalhando no que você gosta, no que você fez no Brasil, com profissional de enfermagem. Sim, sim, sim. A gente estava conversando antes também, então isso é só para ter uma dimensão do tanto que você vai ser remunerado, mas assim, você também vai ganhar uma qualidade de vida que é infinitamente superior e você também ganha, o que a gente estava conversando, você ganha até uma autonomia, porque é o enfermeiro que tem mais autonomia, né? É, falando um pouco da enfermagem aqui, a maioria dos hospitais da Irlanda são públicos, então automaticamente você vai trabalhar para o serviço público de saúde, mas o serviço público de saúde para o enfermeiro é tipo um concurso público do Brasil, só que não existe uma prova, você vai lá, aplica para o emprego, se te contratar em beleza, você vai ter estabilidade para o resto da sua vida. Como eles precisam para a carreira, né? Exato, existe plano de carreira, existe incremento, aumento de salário anual, existe reajuste de acordo com a inflação, férias, você em média tem dois meses de férias por ano, só que você tem que dividir suas férias, tem férias de inverno, verão, primavera e outono. Pode viajar o ano inteiro. É, e depende, a sua escala de trabalho é muito, muito simples, muito suave. Como, por exemplo, eu trabalho, o meu contrato é de 39 horas por semana. É 39, é 39 basicamente. É, 39 horas por semana. Mas isso não é dividido assim, tem dia que você trabalha muitas horas, ou é... Os meus plantões são de todo mundo que trabalha com o HSE, que é o Sistema de Saúde Público da Irlanda, todo mundo que trabalha com o HSE faz plantão de 13 horas. Então, a menos que você tenha um carro de gerência por e-bike, é um pouco diferente. Nossa, já pode, você fala 3 dias, né? É, 4 dias, na verdade. 4 dias? Porque um deles, ele vai e faz conta. Quem que eu me fez enverrar? Ai, meu Deus. Então assim, eu trabalho, o meu contrato é 39 horas por semana, eu trabalho 3 dias por semana. Um porém é, o HSE, ele paga 12 horas, o HSE paga 12 horas por plantão, então um plantão, praticar uma hora do plantão é praticamente de graça. Por causa disso, você tem que compensar as suas horas pra fazer as 39 por semana, então uma semana do mês você tem que trabalhar 4 dias, tá? 4 dias, uma semana de 7 dias. Nossa, que coisa! Essa é a semana de 4 dias, né? Ô, não é triste, sabe? Nós hoje temos que trabalhar 4 dias. E o legal disso é que você trabalha 3 dias na semana, então dá pra você pegar muita viagem barata, porque as passagens são no dia de semana. Outra, se você conversa, se o seu gerente é gente boa, vamos lá, eu trabalho num setor de diários, a gente não trabalha nem no domingo, a gente não faz plantão noturno. Então a minha escala de trabalho é muito mais suave do que quem trabalha, por exemplo, numa unidade de internação, no CTI e por aí vai. Porque os outros setores têm que ser diários, infelizmente, eles têm que trabalhar noturno. Aqui você não é contratado pra trabalhar de manhã ou de tarde, você é contratado pra trabalhar pro hospital. 39 horas por semana. Sim. Então às vezes tem que trabalhar de noite, às vezes tem que trabalhar fim de semana. Mas que é normal do profissional de saúde, né? É e não é. Porque na realidade do Brasil é o seguinte, quando você é contratado pro hospital, você é contratado pra trabalhar de manhã. Ou à tarde, ou à noite, porque o enfermeiro no Brasil, pelo menos Belo Horizonte, o hospital que eu trabalhava era um funcionário de 6 horas, o que significa eu fazer 6 horas por dia. Então eu era o enfermeiro da noite, entendeu? Entendi. E que cidade, né, Belo Horizonte? Eu sou suspeito pra falar. Ai, saudade! Ai, saudade, todos os dias da vida. Eu sou suspeito pra falar. Eu sou muito paixão. É mesmo? Eu, assim, eu não sou nascido em Belo Horizonte, minha família é toda mineira, mas o meu pai trabalhou com mineração, então eu nasci no Mapá. Caramba! Eu fui criado no Pará, eu morei 17 anos no Pará. Eu viajei um pouco competindo em natação, numa certa época da minha vida. E aí por fim eu morei em Belo Horizonte e cá estou hoje. É? Hoje eu trabalho muito, mas é uma opção minha, porque como eu tenho 3, 4 dias de folga, eu faço muita hora extra. Eu peço pra fazer hora extra, porque existe uma demanda de enfermeiro, como a gente falou agora há pouco. Não tem enfermeiro, existe uma necessidade de cobrir buracos e eles pagam. A hora extra é praticamente o dobro da sua hora normal. Então, assim, eu tenho um aumento de salário de praticamente mil euros por mês no meu contra-cheque por hora extra que eu faço. Ah, tá. Sabe? E ainda tenho meu tempo livre pra sair, divertir, sair com os amigos e viajar. Você, na verdade, praticamente trabalha como uma pessoa normal, só que teoricamente você trabalharia menos e aí o que você trabalha, você ganha o dobro. Eu fico de cara, porque no hospital o povo olha pra mim, Rafa, você é muito louco, você trabalha muito, você tá estressado, você vai ficar estressado. Mas cara, vocês não sabem o que é trabalhar não, gente. Vocês não sabem o que é trabalhar não. Vocês sabem o que é trabalhar não. É isso que brasileiro aqui, ó. É, brasileiro aqui. A gente tá acostumado a trabalhar segunda a segunda no Brasil, que tira isso de fichinha, que tira isso de... Porque aqui você, querendo ou não, você trabalharia 13 horas no Brasil tranquilo, assim. É. E aí você passa com essas... E você ganharia muito menos. Só que ele tá ganhando... No caso aqui, aquele ganha o dobro. Então, assim, é uma renda boa, você tem qualidade de vida, o seu dinheiro tem poder de compra, você consegue ver resultado com o dinheiro que você ganha. Você consegue fazer a viagem que você quiser, pra onde você quiser, que dinheiro não vai ser problema, não. Nunca vai ser problema. Você sabe que você não vai ser demitido, você tem estabilidade no seu emprego. Quer pegar? Não, tranquilo. Eu sei que essa galera vendo o vídeo, eles vão ficar sedento por mais... Pra ter mais algum contato, sabe, dessa história também. Tem algum lugar que eles podem te encontrar? Qual foi o lugar? Você tem um blog, né? Tem. Eu, eu, há quatro anos, eu, quando eu vim pra Europa, eu comecei a escrever um blog. Eu tive essa necessidade de registrar as minhas vivências, registrar as minhas experiências. Até porque eu era muito feliz fazendo... Sempre fui muito feliz fazendo tudo que eu fiz, eu queria compartilhar. Então eu iniciei um blog, eu não era satisfeito com o blog. E aí fui mudando, mudando, mudando. Já criei 200 mil nomes diferentes pro blog. E, enfim, eu deixei ele parado por dois anos, que foi, na verdade, quando eu comecei a trabalhar como enfermeiro. Estava muito focado no trabalho, iniciar, solidificar essa carreira aqui. Melhorar a questão do inglês também, porque eu vim de uma realidade de cuidador, trabalhando um a um com o paciente. Hoje eu trabalho numa realidade que eu tenho paciente de pelo menos cinco países diferentes, além dos irlandeses. Gente, muito legal. Trabalhando com enfermeiros da Índia, das Filipinas, da Romênia. Trabalhando com enfermeiros da Irlanda, de diferentes regiões. E, como vocês bem sabem, é legal conversar com o pessoal de Índia, conversar com o pessoal de Forra. Tem que fazer isso, né? O supaque é pesado. É pesado. Mas dá pra eles te acharem lá no blog? Dá pra te acharem no Instagram, Facebook? Dá, dá. Meu Facebook é Rafaildes. Acredito ele que vai colocar lá soletrado. Meu blog chama Rafa Souza, www.wix.com. Barra Rafa Souza? Barra Rafa Souza. Eu passo pra ele depois, é. E quem quiser pode me procurar, pode fazer qualquer pergunta. Eu tenho o maior prazer em ajudar, em dar as dicas de como vai dar o diploma, o passo a passo. E só pra também entender, assim, porque eu sei que tem muita gente assistindo e tem muita gente com interesse em fazer isso. Só pra entender também, quando procurar o Rafael ou quando procurar a Thaís? Acho que a Thaís vai te ajudar no processo. Se você é enfermeiro, é legal que você entre em contato com a Thaís, e aí é esse e-mail que você tá vendo aqui, ela vai te passar todos os detalhes do processo. Tipo, o que você tem que fazer agora pra conseguir passar nesse processo? Ela que vai te acompanhar. E lógico, uma vez que você entrar em contato com a Thaís e quiser escutar um pouco de como foi a trajetória, você pode, lógico, acompanhar o Rafael no blog dele e entrar em contato com ele. Só pra ter aquela parada mais pessoal, mas é você que vai tá, tipo, pegando um cara... É, eu que vou, assim, ele tem a experiência dele e, assim, como ele veio há um tempo atrás, alguns anos, e também ele foi uma das primeiras pessoas que vieram pra cá, trabalhando pra uma agência. Então, é diferente. Facilita, né? E a gente tá, e é pra um número grande de vagas. Então, eu tô trabalhando direto pros hospitais. Os hospitais são os meus clientes. Então, na época que ele veio, não tinha nenhum hospital procurando por ele. Então, foi um pouquinho mais difícil, porque ele veio, ele que se apresentou e procurou um emprego. Então, o nosso processo vai ser um pouquinho mais rápido, não vai durar dois anos, com certeza. Mas vai durar, assim, alguns meses. Por isso que é interessante pra quem não se formou ainda, já ir olhando, já se planejando pra vir. E aí, quem tem experiência, quem tá trabalhando, prepara as coisas, prepara os documentos e vem com calma. Não vai achar, não acha que vai acontecer pra amanhã. Não é um processo rápido. Mas, no final, vale a pena, como vocês viram. No meu último vídeo, galera, no meu último vídeo eu falei, acho que todo vídeo eu falo isso. A vida não é fácil, não, galera. Beleza, dá pra fazer, existe a possibilidade, é real e, tipo, é só querer. Mas, existe processo pra você seguir, existe tempo, tem que ter paciência e tem que ter perseverança. Você tem que ir atrás e, cara, a gente, quando a gente começa a fazer devagarinho, você vê que o negócio voa. É, ainda mais quando aqui, né? É, o que eu, né, muita gente me procura e me procurou pelos uns 4 anos por causa do blog e tal. E por causa da questão da enfermagem, eu sempre falo. Foi onde eu encontrei ele também, no caso, né? Foi. E o que eu sempre falo pra todo mundo, é possível, é um momento de, eu acho que vale a pena muito o planejamento, vale a pena muito o foco. Você acaba tendo que abdicar certas coisas em nome do seu objetivo maior, mas é extremamente válido. Eu tô aqui hoje pra te contar a história. Essas milhões de viagens que ele fez, ele passou, ele passou por um... O foco é contratar 100 países, 50 até o fim do ano, mais 50 nos próximos anos. Oh, delícia. Mano, mas você tá sanguíneo no olho, né? Pô, a gente que gosta de viajar, a gente sabe como é que é. Mano, fica aquele negócio assim, você não viaja, você tem que começar a coçar, mano. Você é no internet só pra olhar pra passar, eu não faço mais nada. Eu também, cara. Bom, cara, eu acho que deu pra ter uma ideia do tanto que isso é valioso, todo mundo querendo ser enfermeiro. Se você tá aqui até agora e não é enfermeiro, cara, procura um enfermeiro na rua, vai no hospital só pra achar enfermeiro e fala, ô gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vou dar uma palinha de algo que eu acho que é interessante e motiva muito. A oportunidade tá aí pra todo mundo, é você estudar, analisar, planejar, ter foco e agarrar. É isso aí, é isso aí. A gente tá aqui pra facilitar tudo pra vocês e... É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido, se você tiver mais um recado pra dar, eu acho que a Thais tem mais coisa pra falar e... não acaba. Não, assunto não falta, a gente ficaria aqui... E não acaba de benefício também, tipo, é muita coisa, cara, eu tô aqui. Não, é, a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, porque queira, no meu caso, foi uma experiência de quatro anos. Nossa. Ela tá em grana. Então, e vale ressaltar, vale ressaltar que aqui, ó, nós três, nenhum, nenhum de nós, a gente não tem descendência europeia. Pelo menos a gente não conseguiu um passaporte europeu, não. Ah, meu sobrenome é Souza da Silva. O meu é Silva também. O meu é Tupinambás. Tupinambás, eu acho que é o mais difícil. O mais brasileiro. É o mais brasileiro mesmo. Verdade. E é isso, em cada um de uma área, né? Cada um de uma área. Eu formei em psicologia, você... Aliás, não formei não, desculpa, galera, eu nunca formei. Tá vendo como é que é? E você formou em quê? Administração. Administração e você enfermeira. E todos estamos aqui... Ninguém é TI. Ninguém é TI. Ninguém é TI. E dá pra fazer. Então, foca e... Foca que dá. Foca que dá. E se você quiser entrar em contato com a Thaís, já deixei todo o contato dela aqui. Sim. Mas tá na descrição também. A gente vai fazer mais um vídeo que é bem... Assim, pra você... Você viu esse vídeo. Bem informativo. Se você tiver qualquer pergunta, daqui três semanas a gente vai fazer uma live. Que a gente vai... Tipo, guarda suas perguntas. Escreve elas aí. A gente vai responder todas em uma live. Se você tiver qualquer pergunta e tal, que não der pra gente responder agora. Relaxa. A gente vai responder em três semanas. Vai ter essa live. E também vai ter um videozinho. Bem... Mostrando o Dublin. E a realidade. E mostrando a realidade do enfermeiro aqui em Dublin. É. Que vai ser legal também. E aí, se quiser também escrever algumas perguntas embaixo do vídeo. É, lógico. Já escreve agora. Não espera chegar a live. Não, já escreve tudo. Aqui, olhando aqui, já deve ter um... Já tá bombando. Já tem certeza. Ela não espera acabar o vídeo. Vai ser uma live de três horas. Mas é isso aí, galera. Então, muito obrigado, Thaís. E muito obrigado, Rafael. Pra tudo o meu. Obrigada. Vai ser muito legal esse projeto. Todos nós acreditamos nesse projeto e a gente sabe qual é o potencial disso. Então, quando vocês... Se vocês decidirem, se vocês quiserem saber mais, falem comigo. O Aron vai estar disponível pra tirar alguma dúvida mais superficial. Mas ele não vai saber totalmente o projeto. Porque o recrutamento é a minha parte. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à vida, à realidade de um enfermeiro aqui, Vocês podem procurar o Rafael também. Todos os pontos são. Que é um cara super aberto e super disponível pra ajudar também. Então, é isso aí. Tamo junto, tamo junto. Valeu, galera. E muito obrigado de novo. Até o próximo vídeo. E... Mano, não sei se vocês já viram o vídeo de Dublin que eu fiz. Mas, velho, foi o vídeo mais bonito. Na verdade, não gravei o vídeo ainda. Não vou gravar no sábado. Mas foi o vídeo mais sensacional da história desse canal. E... Não sei se vocês já viram. Ou vai pro ar amanhã ou depois. Que é o vídeo de Dublin. Vou falar tudo sobre essa cidade. Então, valeu, galera. Se você curtiu o canal, se inscreve aí. E vamos que vamos, que tá só começando. Valeu.